Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui mais uma vez no meu vídeo E bem, este fim de semana temos, uau, surpresa, um pay per view Uau, ainda maior surpresa, The TNA Sim, eles ainda fazem pay per views ao vivo Duas vezes por ano E esta é uma delas, porque é o Slammiversary É um dos dois pay per views que a TNA atualmente faz ao vivo O resto é One Night Only pré-gravados Sendo o outro, claro, a Wrestlemania deles que é o Bound for Glory Que virá mais tarde O Slammiversary deste ano apresenta 10 combates Por isso, eu estou a ver aqui com o card que é Ou isto vai ser um show de 3 horas Ou vão ser combates muito, muito rápidos Por isso Vamos ver o que é que vai sair daqui E é engraçado como o card reflete-se de uma maneira bastante interessante a situação da empresa Porque há aqui coisas que sinceramente estão extremamente mal Mas há aqui coisas também que estão bem e que valem a pena ver E é esse tipo de coisas que mantém pessoas como eu e outros fãs da TNA a continuar a ver No entanto, há aqui muita coisa que precisava de levar uma grande volta Por isso, não vamos perder mais tempo e vamos começar a analisar cada combate deste card Começamos com as senhoras Jaze, a atual TNA Knockout Champion, defende contra Siena Para o único... Único não, são dois Mas para um dos poucos pay-per-views, óbvio, que eles têm Uma pessoa pensaria que apurar contenders para title matches neste pay-per-view Seria algo importante A Siena foi apurada number one contender No último impact, antes do pay-per-view É a importância que o título tem Porque afinal de contas, este nem é o combate mais importante feminino no card E é o combate pelo título E não está nem perto da mesma importância do combate da Gale Kim e da Maria Que efetivamente vai ser menos wrestling e vai ser mais storyline Mas esse combate tem mais importância e foi-lhe dado mais interesse Foi construído mais do que este Agora, quando há combate em si, a Jade não foi má campeã Foi mal gerida como campeã Não lhe deram a oportunidade de ser uma campeã de jeito Porque não lhe deram essa plataforma Ela segurou o título E eu acho que sinceramente não vejo outra maneira Deste combate terminar sem ser com a Siena A sair vencedora e nova Knockout Champion O que não é mau Desde que desta vez A usem bem e lhe deem destaque dentro da divisão A seguir 4-way match pelo X-Division Championship Passamos de um título que foi maltratado por não ter grandes histórias E por não se focarem à volta do título Para um título que não teve grandes histórias Ponto O X-Division Championship foi completamente esquecido pela empresa Foi uma coisa ridícula Eles foram buscar o Shane Helms Para meter aqui ao barulho E nem isso os fez pensar É pá, se calhar a gente devia usar Este rapaz que a gente foi buscar para a X-Division E usar a X-Division Mas pronto Ninguém quer saber da X-Division pelos bichos Só os fãs é quem saber da X-Division Mas pronto Trevor Lee defende contra Andrew Everett Que não vamos esquecer Fazem ali uma mini stable Um trio com o Shane Helms É ele, o Trevor Lee e o Andrew Everett Por isso Trevor Lee defende contra Andrew Everett DJ Z e Eddie Edwards Que continua ainda Sem parceiro Porque o David Richards ainda está de fora Infelizmente Ei, ao menos Não é um Ultimate X Porque Ah, porque é pay-per-view Temos que fazer um Ultimate X Eu acho que estes 4 lutadores Conseguem fazer um ótimo combate Sem gimmicks Só fazer o que eles saem fazer de melhor Por isso esperem um combate bem mexido Digo até Eu espero que seja este o combate A abrir o pay-per-view Eu não vejo razão para o DJ Z ganhar Não vejo razão para o Everett ganhar Visto que estaria a tirar o título do Trevor Lee E o Eddie Edwards É um rapaz Que eu não sei se eles querem apostar A nível individual Por isso Por mim E ele tem sido um bom campeão Quando aparece Que é raramente Mas Por mim Eu fico contente De ver o Trevor Lee A sair Still X-Division Champion E epá Daqui para a frente Usem a divisão Usem os lutadores Vamos buscar mais gente Porque acho Acho que isto indica bastante bem A divisão Não é o estado da divisão É A divisão Isto é a divisão Neste momento Por isso Vamos buscar alguns nomes novos Para meter por aqui Espicaçar um pouco as coisas E Usem a porra da X-Division A seguir Braxton Sutter Que Para quem via independentes Ele era conhecido como Pepper Parks Vai ter um combate A estreia dele também foi No Impacto desta semana E pronto Foi giro Foi uma coisa porreira Acho que a coisa dele é dizer And that's no BS Ou seja Não é bullshit BS Haha TNA Tejo uma piada do caraco Mas ele vai ter um combate Pode ser o início De uma De uma feud para ele Pode ser um squash match Não sabemos o que é que vai ser Por isso Estou interessado Mas também não posso Ofrecer assim uma previsão Eu sinceramente Esperava que fosse mais assim Um Um low card Tipo Eles fossem buscar tipo Sharkboy Ou qualquer coisa Só para Para o Sutter ter aqui Uma vitória Se não Era meter-lo numa storyline Mas eu neste momento Olho para a roster E não A não ser que eles fossem Buscar alguém Não vejo sinceramente Quem é que podia entrar aqui Porque Está praticamente toda a gente A ser usada E eu também não tenho aqui A roster completa Da TNA Que aposto que eles também Não têm Porque aquilo está sempre Pessoal a sair Está sempre pessoal a entrar Está sempre pessoal Que já pagámos este gajo Se calhar Então melhor não usarmos A seguir Temos um tag team match The Tribunal Basile Barraca E Baron Dax A sério Quem anda a fazer nomes Quem anda a pensar nos nomes Para pessoal novo na TNA Merece ser despedido Primeiro que a Dixie Carter Até Fosca-se A Siena ainda vai que não vá Mas O que é isto Oh my god Enfim The Tribunal Juntamente com Claro O Al Snow Contra Grado E Mahabali Sheerah Isto pronto Foi a Storyline De Comédia Que virou Algo sério E foi basicamente Uma situação De Então pronto O Grado tem aqui Uma coisa com o Al Snow Que tem se desenvolvido E começou no No British Bootcamp E desenvolveu-se bastante bem E foi engraçado Quando eles foram Ao Reino Unido E tem aqui O Sheerah Que desde que a gente O foi buscar Ele ainda não fez nada Não Tudo bem Teve Teve numa stable Mas agora não está a fazer nada Vamos metê-lo aqui dentro Estão aqui dois rapazitos A sair do NXT Ah vamos buscá-los E pronto E foi tipo Um Cozido à portuguesa Foram buscar um bocadinho daqui Um bocadinho dali Tumba 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 Pumba Saiu este combate Eu Eu não sei se isto fica por aqui Eu gostava que ficasse por aqui Por isso Vou dizer que o Grado e o Sheerah Vão sair daqui vencedores Mas não sei porque Acho que isto não vai ficar por aqui Eu ainda estou Eu quero que isto acabe E não por ser mau Mas acho que não pode ir Muito mais longe E porque a divisão A divisão tech team Precisa tech teams Como os Tribunal Por isso Eu gostava que ficasse por aqui Mas sinceramente Estou a ver isto a durar Até o Bound for Glory Já Não mais eram uns bons meses Por isso Vamos pôr aqui os Tribunal A ganhar Apesar de que Se o Grado e o Sheerah ganhassem Aliás Como eu espero que isto vá durar mais tempo Este primeiro resultado é irrelevante Vai ser o último combate da feud Que vai realmente terminar isto tudo Por isso Até posso ver os Tribunal a ganhar aqui Mas lá está É irrelevante Sinceramente A seguir King of the Mountain Championship Eles ainda não mudaram o nome este título Eli Drake contra Bram Nada de mais aqui Pronto O Eli Bram fez cash in O Eli Bram Jesus O Eli Drake fez cash in Da sua Feast of Fire Briefcase Novo King of the Mountain Que vai ser defendido no pay-per-view E não vai ser um King of the Mountain Match Mas prontos Porque isso precisava de mais gente Obviamente Não tivesse ainda desse nome ao título Fuck you TNA O Bram É claro Um ótimo midcard Para andar à volta deste título Também é Maluco Da cabeça Por isso isto vai ser um combate Bastante interessante Eu não espero que haja já uma title change Por isso Eli Drake Still Champion A seguir Gale Kim contra Maria O combate Na divisão feminina Que tem mais impacto E tem mais importância Do que o combate Pelo título É pura da verdade A feud Foi construída A cerca da Maria Ser A líder Da Knockouts Division Aquele que Claro Ao opor-se Como sempre foi E continua A ser E há de ser Para sempre Até depois de sair lá A cornerstone Da divisão Das melhores coisas Que há Na TNA Isto vai ser Um combate storyline Por isso Eu prevejo Interferência Eu prevejo Muito pouco wrestling O que é pena Porque não estão a aproveitar A Gale Kim No entanto É um combate storyline É mais focado Em desenvolver história Eu vejo A Maria A ganhar Com interferência Da Siena Que terá ganho O Knockouts Championship E Da Ali Depois A partir daqui Como já não vejo A Jade A ficar muito envolvida Com a empresa Ou se quer Com o título Ou se quer Com a empresa Eu vejo que Para o Bound for Glory Vão tentar construir E espero que façam Uma boa construção De Gale Kim Contra Siena Que vai ser bastante interessante Eu acho Acho que está ali Tem ali potencial Para um ótimo combate No Bound for Glory A seguir Tag Team Championships DK Defende contra os Bromance São das melhores Das melhores coisas Que há na TN Neste momento Os DK Contra algo Que eles decidiram Que tinha de voltar A acontecer Porque não é equipas Suficientes Que é os Bromance Ah e já agora Toma lá A Raquel Que eu não tenho Nada contra ela Com o trabalho Que ela faz Mas ela foi Foi mais uma vez Tipo Precisamos aqui De uma Tag Team É para voltar a juntar Os Bromance Mas isso não chega Precisamos de mais alguma coisa Mete uma Brasileira Porreiro Prontos Os Bromance não precisam De um reino Como campeões Tag Team A divisão precisa De mais Tag Teams E os Bromance Até podem vir a ser Campeões mais tarde Mas acho que neste momento Os DK estão a safar-se Muito bem Por isso DK ainda Tag Team Champions A seguir E isto para mim Chegamos aqui Ao patamar Dos Main Events São os 3 combates De grande destaque Main Event Main Event Level Matches Mike Bennett Contra EC3 Isto vai ser Um ótimo combate Toda a storyline Desde o ponto Em que o Mike Bennett Vence E consegue Um pin Sobre o EC3 Primeira vez Na história Da pessoa Não é na carreira Mas pronto Mike Bennett Primeira pessoa A fazer uma pinfall Ao EC3 Oh meu Deus E depois Todo o trabalho Que o EC3 Teve de fazer Para ter direito A uma rematch Isto está Meus amigos O único Objetivo disto É construir o Mike Bennett O EC3 Está mais que feito Na TNA O Bennett Ainda tem algo A provar Por isso Ele está aqui A ser construído Se a aposta É realmente Para ser feita Nele Ele vai ter de sair Deste combate vencedor Mais uma vez E como isto É um combate De pay per view Eu não quero Que isto acabe Por DQ Ou por Countout Mas também Não vejo O EC3 A se submeter Por isso Mas também Não vejo A mesma coisa A acontecer Outra vez O mesmo finish Pelo menos Por isso Eu prevejo aqui Um bocadinho De indiferença Da parte da Maria E consigo ver O Bennett A ganhar Por pinfall Outra vez Mas com muita Ajuda Desta vez Enquanto Outra vez Foi Foi limpo Vamos dizer assim Porque foi um Reversal De um sleeper Que Prontos Apanhou o EC3 Desprevenido Agora vai ser Muito mais Dirty O combate Que toda a gente Está a falar Neste momento Jeff Hardy Contra Matt Hardy Full Metal Mayhem Esta feud Foi qualquer coisa De incrível Não A promo Que eles fizeram Foi qualquer coisa De incrível A feud Foi bastante normal Para quem eles são E para o que eles fazem Foi bastante Normal A envolver O alter ego Do Jeff O Willow A envolver A família Do Matt Hardy Prontos Rebuscaram aquilo De tal maneira Que uma pessoa Para acompanhar Foi um bocadinho É pá Prontos Vamos Ponto de situação Porque é que ele tem Aquele cabelo E onde é que está O Jeff Hardy E depois fizeram Aquela promo Também foi uma coisa Que aconteceu Está documentado Por isso Eu não posso acreditar Que é mentira Aconteceu E realmente Meus amigos Se alguma coisa Foi cumprida Foi que gerou Interesse no combate E há pessoas Que eu já havia a dizer É pá Aquela promo Foi tão what the fuck Mas fez-me querer ver O combate Por isso Isto é um Main Event Match Sem dúvida Full Metal Mayhem São os Hardys Tudo bem que não Com uma equipa Mas um contra o outro Mas eles têm experiência Neste tipo de combate Mas é um pay-per-view E não vejo Sinceramente O Metal Hardy A sair por cima Por isso Jeff wins LOL E finalmente Não é que não vejo Não vejo qualidades dele Temos este título Temos o Jardis Temos o Jardis Em breve Temos o EC3 Não falta ali Pessoal de calibre Main Event Para andar com este título E estar a construir Pá caramba Pá caramba Faltava dizer Que também dava Por referee Stoppage Mas isso Prontos No wrestling Também tem naturalmente Não é que a FIU Tenha sido mal Mas eu não tenho Interesse em ver O Leslie Naquela posição Muito sinceramente Por isso Galloway wins Como deve ser Eu não quero ver O Leslie Como campeão da TNA Se o Leslie Ganha o título Eu acho Só mostra Como em certos pontos A TNA consegue ser boa E criar interesse E Nos sítios mais importantes Consegue fazer merda O que É a TNA Por isso Eu só espero Que saia daqui Um ótimo evento Tem aqui combates Que eu quero ver Tem aqui combates Que Eu vou ter de ver Mas No fim de dia Isto vai ser Uma coisa interessante Eu acho Vai ser uma coisa interessante E Que saiam bem Eu espero que isto Corra bem para a TNA Muito sinceramente Se não Já nem sei se eles aguentam Até ao Bound for Glory Por isso Meus amigos Esta é a minha Antevisão Do Slammiversary O que é que vocês acham Do card Gostam Dos combates Que vão acontecer Gostavam de ter visto Outra coisa Como é que vocês Teriam feito o booking Deste evento Deixem as vossas Opiniões Como sempre Nos comentários E bem Muito obrigado Pela vossa presença Eu sei que tinha dito Que hoje Ia ser Análise aos títulos Do NXC Esse vídeo Ainda vem Antes da próxima semana Porque a próxima semana Temos o Money in the Bank Por isso Temos de fazer a antevisão disso Mas Durante a próxima semana Não sei se vai ser terça Não sei se vai ser Quinta Mas Num destes dias Vai aparecer Análise aos títulos Do NXC Por isso Fiquem atentos E claro Sigam O Facebook Do Smartdown Em Facebook.com Barra Smartdown Oficial Vai sair lá logo Quando um vídeo É lançado Eu meto lá sempre o link Por isso Sigam-me por lá Ou claro Se quiserem passar por Youtube.com Barra Smartdown E darem a vossa subscrição E partilharem o canal Também vos agradecia E se me quiserem seguir no Twitter At Smartdown Mandem-me uns títulos Façam uns retuits Eu de vez em quando vou lá Eu prometo E vejo o que é que acontece lá E depois Olho para aquilo E fico tipo Epá Isto não é para mim E depois vou-me embora Por isso É assim É a minha interação com o Twitter É isto Mas sempre que sai um vídeo no canal Sai também um tweet automaticamente Por isso Sigam-me Muito obrigado pela vossa presença Meus senhores Cá estaremos Para a semana Desta vez Para fazer a antevisão Do Money in the Bank Por isso Até lá Fiquem bem E aí Legenda por Sônia Ruberti